Fala Sérgio Cruz. Bom dia Vede Paula, bom dia gente amiga. Quando abri ontem o meu e-mail, senti-me irremediavelmente derrotado ao me deparar com a nova conta do meu plano de saúde. Foi como se dos confins daquele boleto surgisse a figura diabólica do rei dos ladrões com a ponta de sua peixeira pronta para me dar uma facada. Em seguida, uma mensagem de voz me cobrando. E eu, assustado, traduzi aquela mensagem metálica. Ou a bolsa, ou a vida. E o pior, a tenebrosa explicação de que esses 40% de reajuste no meu boleto são para cobrir perdas de antes da pandemia. Quase tive um troço só de pensar o que vai ser de milhares de conveniados quando a pandemia passar e os planos começarem a cobrar a fatura da Covid. Todos estão fazendo o sacrifício para atravessar essa crise. O pequeno empresário, o grande empresário, as escolas privadas, o motorista de aplicativo, o profissional liberal, a dona de casa, o taxista, as vítimas da inflação que come metade do nosso prato de comida. Todos devem contribuir, menos aqueles que vivem de nossa contribuição. Quem é que pode impedir este abuso? Perguntei e está perguntado.